Hello everyone! Você sabe o que significa to drive someone crazy? Usamos to drive someone crazy quando queremos dizer que algo ou alguém deixa outra pessoa irritada, louca, com raiva, etc. Então vamos ver alguns exemplos. Listen and repeat. Ele me deixa louco. He drives me crazy. He drives me crazy. O fato de que eu não consegui entender a piada me deixou louco. The fact that I couldn't understand the joke drove me crazy. The fact that I couldn't understand the joke drove me crazy. Ele enlouqueceu sua esposa com suas constantes discussões sobre dinheiro. He drove his wife crazy with his constant arguments about money. He drove his wife crazy with his constant arguments about money. Very, very good! Excellent! Faça agora uma frase com drive someone crazy nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e nos siga no Instagram, Facebook e procure pelo podcast Melhore o Seu Inglês no seu programa de podcast. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp individuais, focadas em conversação, personalizadas e a preços acessíveis, basta entrar em contato com a gente e marque uma aula experimental gratuita. Fica aqui um grande abraço e see you next class!